Vambora, vamos ver agora se o milagre vai acontecer novamente. Esse é fora, eu já vou meter o louco já aqui, não, calma, não, calma, não vou meter o louco bem louco assim, eu vou, eu vou, calma, eu vou assim primeiro, e também não sou trouxa, né? Cara, é muito legal isso aqui, cara, eu fiquei muito surpreso, mano. Tem que ser, eu vou passar uma visão sobre isso, sabe, então me segue lá no Instagram, que em breve, assim que eu fazer, eu quero fazer um bagulho bem montado. É um bagulho que muita rapaziada se complica, mas é só um empurrãozinho aí, que é um bagulho meio que óbvio, mas quem quer vai conseguir, garanto. Ah, já comecei um com 9x, comecei um melhor já, não? Comecei um melhor. Quem não arrisca, não petisca, meu parceiro. Ele também não quebra também, né? Vai dar nada, vai. Opa, um 7x. Mais um 3x. Aquele 10x ali seria bem-vindo, hein? Hum, esse aqui eu acho que pode dar bom, hein, gurizada. Esse aqui pode dar bom, hein? Dependendo do que encaixar aí, pode dar bom. Mais um 2x. Dependendo do que vem aqui, pode dar bom. Mais um 2x, opa. Mais um 2x, opa. Mais um 4x, opa. Rapaziada, esse aqui tá com cheiro, hein? Tão sentindo esse cheiro? Tão... Tão sentindo? Ah, você peidou aí, né? Certeza. Opa, mais girinho! É forra, gurizada! Chama! Chama! Quem não arrisca, não petisca. Vambora. Mas esses bichinhos são mó fofinhos, mano. Não são? São todos esquisitinhos. Olha lá, ó. Todos... Tortos. Tô bom, né? Toma. Mais um 4x ali. Beleza. Mais um 2x. Caramba, velho! Mais um 2x. Cacete! 37. Ô, o máximo que eu cheguei foi... Foi 60x, hein? Esse aqui é o Super Lanche Monster. Ô, Monster Super Lanches. Ah, esse aqui deu... Eu caquei, tá aqui. Beleza. Beleza. Esse 25x aí, eu duvido, hein? Esse 25x aí, eu duvido, hein? Duvido, Vinci. Esse 25x aí no peito do pai. Ai, cara. Furu, mano. Beleza. Mais um 20x, duvido. Mais um 3x. Duvido. Duvido, Vinci 20x aí no peito do pai. Tem que ter muita coragem pra liberar esse 20x aí. Tem que ter muita coragem pra liberar esse 20x aí. Quase, mano. Mano, 40x. Quanto que deu essa brincadeira? Um! Cacete, velho. Pô, aqui já deu, né, gurizada? Aqui já podemos dormir em paz? É forra da galáxia. É o Monster Super Lanche salvando a gente de novo, mano. Salvou a gente ontem. E salvou hoje, cara. É da PP. De novo, mano. De novo. Monster Super Lanches. Tá aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Monster Super Lanches. Cadê o NPC? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer o NPC do Lanches. Esse joguinho aqui é legal, pô. É legal, velho. É, não vou. Não tô 100% no verde, mas já deu alguma coisa. Um, junto com você. Eu tô 100% no verde. Eu tô 100% no verde. Com Zuko. Eu tô 100% no verde. Tchau, tchau.